Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 7 de janeiro de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o NPU, Ministério Público da União. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a alternativa correta quanto à ocorrência ou não do assento indicativo da crase. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção que não traga erros de língua portuguesa. E aí, principalmente em relação à crase. Então, procure aí a opção correta. Depois eu volto. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. 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 Vejamos a opção D de dado. Marco Túlio Cícero não se dirigia a seus escravos porque não os enxergava. Enxergava. Há algum erro aí de língua portuguesa? Há. Essa crase também aí está errada. Marco Túlio Cícero não se dirigia a seus escravos. Esse aí é apenas a preposição a exigida pelo verbo pronominal dirigir-se. Aí está se dirigia. Dirigia-se. Quem se dirige, se dirige a. Preposição a. Só que essa crase não existe aí porque vem antes do pronome possessivo seus. Masculino. Seus. E não suas. Seus. Aí. Então, seus, pronome possessivo. Seus. Pronome possessivo. Masculino. Não aceita o artigo feminino a. Então, não tem um crase aí. Esse aí, sem crase, o correto. Marco Túlio Cícero não se dirigia a seus escravos. A sem crase, o correto. A opção deste está errada. A opção é, às vezes, os problemas de visão não eram revelados para que as pessoas não se aposentassem. Às vezes, os problemas de visão não eram revelados para que as pessoas não se aposentassem. Veja a expressão aí. Será que isso aí está correto? Há erro aí de língua portuguesa? Há. Veja a expressão às vezes. Às vezes é uma locução adverbial muito usada, não é? Você diz assim. Eu assisto às vezes a novelas. Eu assisto às vezes a novelas. Às vezes é uma locução adverbial. A base aí é feminina. Vezes. Palavra feminina. Então, esse as aí é com crase. Locução adverbial. Às vezes com crase. E aí a crase não está. A opção é, está errada. Resumindo. A única opção correta aí é a opção B de bola. Porque não traz erro de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.